Canal GKGDs no Youtube, o Moral de Paratinga, Bahia Zezinho e os Manos do Forró Eu não tenho muito pra te oferecer, mas juro que tenho amor pra te dar Tudo agora só depende de você, só basta você querer me aceitar Pra te conquistar, faço o que for preciso, uma prova de amor eu posso até te dar Reprovar o doce sabor do meu beijo, vem matar meu desejo de te namorar Reprovar o doce sabor do meu beijo, vem matar meu desejo de te namorar Se quer meu amor, vem que eu te dou, sempre que você precisar Vem ser meu parzinho, amor e carinho, nunca vai faltar Se quer meu amor, vem que eu te dou, sempre que você precisar Vem ser meu parzinho, amor e carinho, nunca vai faltar Bora meu parceiro, Lulu Motos, embaixo é grande, eu me peguei aqui na praça Eu não tenho muito pra te oferecer, mas juro que tenho amor pra te dar Tudo agora só depende de você, só basta você querer me aceitar Pra te conquistar, faço o que for preciso, uma prova de amor eu posso até te dar Reprovar o doce sabor do meu beijo, vem matar meu desejo de te namorar Reprovar o doce sabor do meu beijo, vem matar meu desejo de te namorar Se quer meu amor, vem que eu te dou, sempre que você precisar Vem ser meu parzinho, amor e carinho, nunca vai faltar Se quer meu amor, vem que eu te dou, sempre que você precisar Vem ser meu parzinho, amor e carinho, nunca vai faltar Zezinho, em os manos do forró Tô caminhando sem saber pra onde, tentando entender porque você se esconde Na minha cabeça só penso em você, grito o seu nome mas ninguém responde Não me manda mensagem, nem liga, nem por uma amiga me manda um recado Vou buscando um jeito de te esquecer, não tô conseguindo, ficou complicado Me diz o que eu faço pra te esquecer, se não há uma reza ou uma simpatia Pra que não dá certo ficar com você, me tiro dessa gústia, dessa agonia Eu já convencei com o meu coração, mas ele é tempo, se não me compreende Não vou tomar sozinho essa decisão, eu quero esquecer, mas ele não me tem Não me manda mensagem, nem liga, nem por uma amiga me manda um recado Tô buscando um jeito de te esquecer, não tô conseguindo, ficou complicado Me diz o que eu faço pra te esquecer, se não há uma reza ou uma simpatia Já que não dá certo ficar com você, me tiro dessa gústia, dessa agonia Eu já convencei com o meu coração, mas se não é tempo, se não me compreende Não vou tomar sozinho essa decisão, eu quero esquecer, mas ele não me tem Zezinho e os manos do forró Zezinho e os manos do forró Eu puxei pra meu pai, já vem do meu arroz E foi raparigueiro e se não me deixou O chefe do ponteiro, o rei do cabaré Por onde o lé chegava, sempre tinha mulher Meu pai sempre me diz, meu filho seja assim Conserve essa herança pra não chegar ao fim É passe pra seus filhos, pra tudo ser assim Quem tiver no meu sangue tem que puxar pra mim Vaqueiro safadinho, vaqueiro safadinho O pardo foi meu pai que me fez assim Eu sou raparigueiro e não posso mudar Quem quiser um vaqueiro tem que se acostumar Vaqueiro safadinho, vaqueiro safadinho O pardo foi meu pai que me fez assim Eu sou raparigueiro e não posso mudar Quem quiser um vaqueiro tem que se acostumar Eu puxei pra meu pai, já vem do meu arroz E fui raparigueiro e se não me deixou O chefe do ponteiro, o rei do cabaré Por onde o lé chegava, sempre tinha mulher Meu pai sempre me diz, meu filho seja assim Conserve essa herança pra não chegar ao fim É passe pra seus filhos, pra tudo ser assim Quem tiver no meu sangue tem que puxar pra mim Vaqueiro safadinho, vaqueiro safadinho O pardo foi meu pai que me fez assim Eu sou raparigueiro e não posso mudar Quem quiser um vaqueiro tem que se acostumar Vaqueiro safadinho, vaqueiro safadinho O pardo foi meu pai que me fez assim O pardo foi meu pai que me fez assim Eu sou raparigueiro e não posso mudar Quem quiser um vaqueiro tem que se acostumar Zezinho e os manos do fogo Zezinho e os manos do fogo Sim, eu não morro, mas eu vou matando Eu não ligo pra aqueles que falam de mim Enquanto perde tempo de mim criticando Eu vou seguir de frente, eu nunca estou sozinho O meu santo é forte, Deus é o meu guia É minha companhia, onde quer que eu vá É ele que elimina todo o meu sucesso Quem mostra o caminho certo pra me caminhar Não ligue para os outros e vá cuidar do seu Se você merecer, Deus vai me dar também Só basta ter fé e força de vontade Se me fizer maldade, pague com bem Se me fizer maldade, pague com bem Se me fizer maldade, eu não morro, mas eu vou matando Eu não ligo pra aqueles que falam de mim Enquanto perde tempo de mim criticando Eu vou seguir de frente, eu nunca estou sozinho O meu santo é forte, Deus é o meu guia É minha companhia, onde quer que eu vá É ele que elimina todo o meu sucesso Quem mostra o caminho certo pra me caminhar Não ligue para os outros e vá cuidar do seu Se você merecer, Deus vai me dar também Só basta ter fé e força de vontade Se me fizer maldade, pague com bem Só basta ter fé e força de vontade Se me fizer maldade, pague com bem Zezinho em os manos do forró Zezinho em os manos do forró De todas as formas eu tentei Pra não chegar ao fim do nosso amor Você pisou na bola outra vez E periu meu coração, me magoou Cancei de ser brinquedo desse amor Você brincou com o meu coração Agora você quer se redimir Tentando rebar o nosso fim Vai pagar o preço com gratidão Vai, volta pra mim Tô te esperando no mesmo lugar E vai, vai, diz que sim Meu coração pede pra você voltar Cancei de ser brinquedo Cancei de ser brinquedo Cancei de ser brinquedo desse amor Cancei de ser brinquedo Cancei de ser brinquedo Cancei de ser brinquedo Pagar o preço com ingratidão Vai, volta pra mim Tô te esperando no mesmo lugar E vai, vai, diz que sim Meu coração pede pra você voltar Vai, volta pra mim Tô te esperando no mesmo lugar E vai, vai, diz que sim Meu coração pede pra você voltar E vai Eu sou barqueiro das corridas de Mourão Essa minha promissão que eu amo e me faz bem Aonde eu chego estou bem acompanhado Sempre com Deus ao meu lado nada de ruim me contém Na saquejada eu sou sempre o campeão Montado em meu alazão pode abrir o jiquim É boi na taixa avisou uma tristeira Só se vê subir por ele a galera aplaudir É boi na taixa avisou uma tristeira Só se vê subir por ele a galera aplaudir E tá calado bom. Vaqueiro preparado E pode manda boa que não dá conta do recado E tá calado bom. Vaqueiro preparado E pode manda boa que nós da conta do recado Eu sou aquele das corridas de Mourão Essa minha produção que eu amo e me faz bem Aonde eu chego estou bem acompanhado Sempre com Deus ao meu lado, nada de ruim me contém Nas vaquejadas eu sou sempre o campeão Montar bem meu alazão, pode abrir o jiqui É boi na baixa, avisou o batisteira Só sempre subir por ele e a galera aplaudir É boi na baixa, avisou o batisteira Só sempre subir por ele e a galera aplaudir E tá calado bom, vaqueiro preparado E pode mandar boi que não dá conta do recado E tá calado bom, vaqueiro preparado E pode mandar boi que não dá conta do recado E tá calado bom, vaqueiro preparado E pode mandar boi que não dá conta do recado E tá calado bom, vaqueiro preparado E pode mandar boi que não dá conta do recado Zezinho e os Manos do Forró Zezinho e os Manos do Forró Ela é a culpada do meu desespero Por ela eu tô vivendo na mesa de bar Vendi o meu caos e os trajes de vaqueiro Deixei as vaqueiadas, quero o meu lugar Eu já fui um vaqueiro bom e respeitado Toda festa de gado eu era o campeão Hoje sou um fracasso que não tem valor Tô preso, dominado por essa paixão Eu sofro noite e dia por essa mulher A minha companhia é a solidão Juro que eu não queria sofrer tanto assim Mas eu sou dominado pelo coração Juro que eu não queria sofrer tanto assim Mas eu sou dominado pelo coração Ela é a culpada do meu desespero Por ela eu tô vivendo na mesa de bar Vendi o meu caos e os trajes de vaqueiro Deixei as vaqueiadas, quero o meu lugar Eu já fui um vaqueiro bom e respeitado Toda festa de gado eu era o campeão Hoje sou um fracasso que não tem valor Tô preso, dominado por essa paixão Eu sofro noite e dia por essa mulher A minha companhia é a solidão Juro que eu não queria sofrer tanto assim Mas eu sou dominado pelo coração Juro que eu não queria sofrer tanto assim Mas eu sou dominado pelo coração Juro que eu não queria sofrer tanto assim Alô, paixão, me diz onde está Que eu vou então aí te buscar Alô, paixão, preciso falar O meu coração Está pedindo pra você voltar Bora meu parceiro, Isaac Ferreira Tamo junto, irmão Cezinho e os Manos do Forró Depois que se foi, fiquei assim Perdi o controle Perdi o controle Tô fora de mim Tô vivendo a vida Nem sei por quê Esqueço de tudo Menos de você Eu descobri que a minha vida já não tem valor E que eu estou enlouquecendo sem o teu amor E que é difícil resistir Me diz onde está Que eu vou então aí te buscar Alô, paixão, preciso falar O meu coração Está pedindo pra você voltar Eu descobri que a minha vida já não tem valor E que eu estou enlouquecendo sem o teu amor E que eu estou enlouquecendo sem o teu amor E a verdade é que eu não posso viver sem te amar Então só me resta implorar Alô, paixão, me diz onde está Que eu vou então aí te buscar Alô, paixão, preciso falar O meu coração Está pedindo pra você voltar Cézinho em os manos do forró Zézinho em os manos do forró Agora é tudo A galera do espetinho Lama e dê naquele abraço Alô, paixão Coração Mais uma vez Você me fez sofrer Agindo assim Agindo assim Não dá pra mim Seguir você Porque sempre pago o preço Você nem aí pra mim Outra vez Outra vez Eu não mereço Eu preciso achar um jeito Não dá pra viver assim Esse coração vagabundo Não sabe o que quer Usa e abusa Faz o que bem quer Sempre maltratando o seu próprio dono Sempre me deixa jogado Nessa solidão Sem rumo perdido E sem direção Preso sufocado Nesse abandono Porque sempre pago o preço Você nem aí pra mim Você nem aí pra mim Outra vez Eu não mereço Eu preciso achar um jeito Não dá pra viver assim Esse coração vagabundo Esse coração vagabundo Não sabe o que quer Usa e abusa Faz o que bem quer Sempre maltratando o seu próprio dono Sempre me deixa jogado Sempre me deixa jogado Nessa solidão Sem rumo perdido E sem direção Sem rumo perdido E sem direção Mesmo desconfortado Nesse abandono Sem rumo perdido Sem rumo perdido Sem rumo perdido Sem nem E sem rumo perdido Zezinho Em os manos do forró Hora bonoca Aqui no vinho da paz Aqui no abraço Toma o trato, ragueiro, com sua arrogância A sua ignorância só lhe traz o mal Por você ser doutor ou ser um milionário Mas pro pai criador nós somos tudo igual Tudo que você tem só serve nessa vida Depois da partida nada irá levar Motive sempre o bem no seu coração Pra ter o perdão quando Deus te buscar E você quanto mal não vai colher o bem Por isso nunca queira ser mais que ninguém Procura e dá respeito pra ser respeitado Devalo ao vaqueiro, amigo, padrão Pois ele é destinado o herói do sertão Ele lida com a fazenda e cuida do seu gato Se você quanto mal não vai colher o bem Por isso nunca queira ser mais que ninguém Procura e dá respeito pra ser respeitado Devalo ao vaqueiro, amigo, padrão Pois ele é destinado o herói do sertão Ele lida com a fazenda e cuida do seu gato Se você quanto mal não vai colher o bem Se você quanto mal não vai colher o bem Por isso nunca queira ser mais que ninguém Procura e dá respeito pra ser respeitado Devalo ao vaqueiro, amigo, padrão Pois ele é destinado o herói do sertão Ele lida com a fazenda e cuida do seu gato Se é senhor, em os manos do forró Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.